Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, muito bom dia, vocês, tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1822 de hoje, terça-feira, 20 de dezembro de 2011, vamos ao processo. Aliás, 1822 é o ano da independência do Brasil, é ou não? É verdade. Na coluna de justiça da Aninha, e isso monitorou a anunciação para a diretor da federal. Investimento total é de 36 milhões de reais, 90 mil seguidores, vão ter bônus de 500 reais na cesta. Comandante juízo, acusado de levar grano do tráfico, cartão vermelho para a PM, você vai saber a respeito do diálogo e o trânsito. Estas são as outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Acuxico, e com uma notícia do poteiro que os filhos concordam. E Jornal André Amorim. Estas são as outras notícias, você vai saber, vamos lá, no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburguê? Conheça o Ministério Internacional crescendo em Grácia, o governo europeu. na terra, Sede Nacional, rua Barão do Correntino, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0, operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Invadindo a casa de Dona Rita Certa vez, tarde da noite, um ladrão invade a casa de Dona Rita. Uma simpática velhinha que morava sozinha. O ladrão arromba a janela e entra. Vai escolher tudo. Vai até a cozinha, come toda a comida, vai na sala, pega a TV, mas de repente alguém o agarra pelos testículos firmemente. É a Dona Rita que havia percebido o ladrão em sua casa. Ela o agarra firme e pergunta Quem é você? O ladrão nada responde. Então ela aperta mais um pouco e torna a perguntar Quem é você? E o ladrão nada responde. Ela aperta ainda mais e torna a perguntar Quem é você? O ladrão não fala nada. Aí então Dona Rita reúne todas as suas forças e aperta fortemente os testículos do ladrão e pergunta Quem é você? De repente uma voz baixa e Trímula responde Eu sou o Paulo. Ela pergunta Que Paulo? Ele responde O Paulo, mudinho. As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Investimento total é de 36 milhões de reais 90 mil servidores vão ter bônus de 500 reais na sexta Gratificação é para professores da Secretaria de Educação Funcionais de apoio também terão direito Em janeiro haverá outra complementação Detalhes na página 27 do dia Na página 26 da Sessão Economia Estado Hoje é o último dia para a servidora abrir conta no Banco Novo No caso, o Bradejo Nas páginas 54 e 55 Na coluna de Léo Dias Após o multo Diego Souza é expulso da quadra da União da Ilha Nas páginas 44 e 45 Na sessão de AD Homem que pode ser o nomeado de Cro Vai morrer Vai morrer em fina estampa Aliás, quem fala muito vai morrer É o Tirica, tá gente? Na coluna de Justiça da Ania Bicho monitorou a nomeação para a diretora federal Mário Tricano, período de semana passada Aparece em gravação Recebendo informações sobre indicação ao cargo na Polícia Federal A gente vê que é deputado Hoje é deputado federal, aliás, por São Paulo Na página 31 na sessão de Economia Orçamento da União prevê 111 mil vagas em concursos ano que vem Na página 7 na sessão Rio de Janeiro Suspenso a partir de amanhã O Rio card de 1,3 milhão de alunos Na página 40 na sessão Ataque Jornal diz que Neymar pediu vaga ao técnico do Barça após goleada Na página 11 na sessão Rio de Janeiro Temporal volta a assustar a serra e alerta Não funciona Cartão vermelho para a PM Comandante juiz acusado de levar grana ao tráfico A esquerda, Beltrame durante partida do Brasileirão de 2007 A direita Quer dizer, na capa de um dia, né? A esquerda, Beltrame durante partida do Brasileirão de 2007 A direita, ontem, logo após ser preso Comandante juiz acusado de levar grana ao tráfico Operação dezembro negro prendeu mais 10 policiais Dois estão foragidos Segundo investigações Traficantes de São Gonçalo pagariam 160 mil reais por mês Para impedir repressão Beltrame é árbitro de futebol E apitou partidas polêmicas Detais nas páginas 4 e 5 de hoje E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Sacerdote colombiano Jaime Doenhas Capturado no Bronx por abuso sexual menor Estados Unidos Jaime Doenhas, padre colombiano de 87 anos É capturado no Bronx por abusar sexualmente de uma menor de 26 anos Definitivamente, nem a avançada idade lhe tira as manhas dos padres católicos Não importa quantos anos tenham Seguem sendo intrinsecamente pedófilos Este é o caso de Jaime Doenhas Sacerdote católico pedófilo Que, aos seus 87 anos de idade Foi capturado pelas autoridades dos Estados Unidos Por haver abusado sexualmente de uma jovem de 16 anos Se lê em periodista de Ritaio O sacerdote pedófilo enfrenta acusações de tocar sexualmente a jovem Por um perigo a uma menor e abuso sexual intersegural Doenhas, nascido na Colômbia, exercia na Igreja Natal da Santíssima Virgem Localizada na rua 233 em Eastchester Onde havia estado desde 1991 Eastchester Onde tinha estado desde 1991 A Arquidiocese de Nova York Indicou em um comunicado que está investigando as acusações E quem lhes disse que era para eles investigarem? Essa operação corresponde unicamente às autoridades civis e penais dos Estados Unidos A cura católica não tem nada de estar investigando Somente se submeter totalmente à polícia e aos promotores Entregar todas as provas que tiverem contra o padre pedófilo E que o mandato da lei prevaleça em cima de sua hipocrisia canônica católica E agora, as notícias do site Ofo Chico Seios de química do Achen são os mais pedidos nas clínicas de cirurgia estética O nariz da socialite também é uma das partes mais pedidas dos consultórios Segundo a revista Life & Style O mundo da cirurgia estética também é regido pelo mundo da moda De acordo com a publicação inglesa As mulheres andam levando fotos de suas cilibridades favoritas Dos consultórios em seus cirurgiões Como por exemplo, o do que querem para seus corpos A revista comenta que entre os famosos mais comentados dos consultórios É a socialite Kim Kardashian O nariz e os seios da celébita americana são os que as mulheres mais desejam Pippa Middleton também aparece na lista 68% das mulheres sonham em ter o bumbum da cunhada do príncipe William Já o terceiro posto da lista das mães pedidas está Victoria Beckham Que aparentemente tem as pernas Que 29% das entrevistadas também querem ter E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim O jornal cheio de notícias até o fim Saia, traiçoeira E a lingerie de Kourtney Cox ficou à mostra A atriz da série Kuga Town Desceu de seu carro diante de um restaurante de Los Angeles Quando o incidente aconteceu Kourtney Cox usou uma saia do tipo envelope Para ir ao jantar com amigos em Los Angeles Na segunda-feira, dia 28 de novembro Toda de preto, a atriz de Kuga Town Achou que estava segura com a peça longa Mas ao descer do carro A saia se abriu, revelando a calcinha de renda Também preta que usava por baixo Mas a amiga de Jennifer Aniston Não percebeu o deslize E caminhou sorridente com a vestibular Kuga Town, que como várias outras séries Anda nessa distinção Volta as telinhas em março Em formato revisivo A terceira temporada Terá apenas 15 episódios Isso porque dos 11 milhões de espectadores Que o seriado costumava atrair Gestaram apenas 6 milhões O último episódio da segunda temporada Foi ao ar em mais deste ano Nos Estados Unidos Muito obrigado pelo acompanho e pelo audiência O jornal André Amorim E a edição 1822 de hoje Terça-feira 20 de dezembro de 2011 Fica para aqui Permiso para vocês Um forte abraço e até mais Se você quiser Tchau pessoal A gente fica para aqui Melhor dia da tua vida Meu só almoçada Acobito que eu não ia ficar contigo Assim é Alô Tchau 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 Tchau